As tuas bênçãos derrama aqui, saudações exército de São Miguel, é uma alegria que a gente se reúna mais um dia no terceiro dia do nosso poderoso cerco de Jericó, as graças já estão sendo derramadas, pessoas já tem contado o seu testemunho, a gente se alegra com os testemunhos de cada guerreiro e guerreira que vai demonstrando como Deus tem agido, a gente já rezou sobre as famílias, pedimos a bênção sobre as famílias, pedimos a bênção para cada uma das nossas famílias para que seja e fosse transformada pela graça do Senhor, ontem pedimos o milagre da providência na vida profissional, na vida financeira, que nosso Senhor não nos abandonasse e hoje nós vamos falar sobre as graças que o Senhor quer derramar para cada um de nós vencermos as situações de depressão, tristeza, angústia que pairam sobre nós, ontem a gente falava sobre o profeta Elias e hoje ele vai nos acompanhar mais uma vez, o profeta Elias quer nos ensinar como nós podemos vencer uma situação de dificuldade, de tristeza, de angústia, de pânico, de depressão o profeta Elias quer te ajudar a vencer tudo isso cada um de nós tem enfrentado uma dificuldade na nossa vida às vezes pessoas das nossas famílias, e eu tenho que dizer para você a vida não está fácil, e não está fácil mesmo muitas pessoas têm enfrentado situações dramáticas que nunca imaginaram de viver antes na sua família na sua vida financeira, pessoas têm sido provadas e essa provação chega até um ponto em que a gente pode até achar que não tem mais saída já ouviu falar quando a luz do fim do túnel parece que não aparece? quem já pegou um túnel longo, sabe como é uma sensação estranha está dentro do túnel, tudo escuro não se vê a luz da saída do túnel, não se vê a luz da entrada e se sente, meu Deus, e agora? o que vai acontecer comigo? mas o Senhor quer mostrar essa luz do fim do túnel e nós vamos acompanhar o profeta Elias eu peço que você abra a sua Sagrada Escritura mais uma vez no primeiro livro dos reis, a gente estava no capítulo 17 e hoje nós vamos abrir no capítulo 19 deixa eu te contar o que aconteceu antes o profeta Elias, como a gente falou ontem ele foi para a torrente de Carite lá ele bebeu água, o corvo trazia o pão para ele e lá ele ficou por um tempo até que a torrente secou porque era uma seca tremenda a seca aconteceu por ordem de Deus e até quando Elias dissesse que a chuva viria foi um tempo de seca Deus mandou ele ir para a torrente da torrente de Carite lá para Sarepta na terra de Tiro e Sidonia e ele foi obedecendo a palavra do Senhor depois ele ficou aquele tempo junto com a viúva de Sarepta e seu filho, a graça aconteceu depois ele voltou para a terra santa as graças aconteceram na terra santa também só que na terra santa havia um problema de idolatria gravíssimo o rei Acabe, rei de Israel acabou casando com uma mulher terrível como a gente diz na nossa linguagem uma verdadeira jararaca uma mulher terrível que cultuava o inimigo de Deus isso, ela cultuava o Baal e ela foi destruindo um por um os profetas de Deus e instituindo profetas de Baal que cultuavam o inimigo de Deus eram quatrocentos profetas de Baal e outros tantos até mais profetas de Astarte, a deusa da fertilidade e era um mal de idolatria de prostituição era mal sobre mal na terra de Israel e havia um único profeta que era o profeta Elias houve o desafio no Monte Carmelo Elias orou e a oração de Elias era poderosa e o fogo do céu desceu e consumiu aquele sacrifício e ele mostrou caiu fogo do céu porque há um Deus em Israel caiu fogo do céu porque Deus honrou a sua promessa só que depois desse fogo do céu depois desse prodígio que Elias aconteceu o Jezabel jurou de morte aquele profeta depois que ele alcançou com a sua oração que aquele sacrifício e não era somente um cordeiro que estava imolado mas era um cordeiro banhado com muitas e muitas talhas de água para poder ficar mais difícil e aquele fogo desceu do céu e consumiu completamente o sacrifício e Elias dizia olhando para aquele sacrifício fazendo o povo lembrar que há um Deus em Israel Jezabel não gostou da história e jurou a morte e Elias fugiu fugiu para proteger a sua vida fugiu da presença de Jezabel para guardar o seu coração para guardar a sua vida e tomou o caminho do deserto e aqui agora entra a conversa comigo e com você o que é o deserto? o deserto é na sagrada escritura o lugar de encontro com Deus mas o deserto é também lugar de provação onde as almas são provadas para crescerem no amor a Deus e se purificarem das suas enfermidades tem gente que acha que ah não irmão eu vou levando uma vida aqui mais ou menos eu não caio em nenhum pecado mortal depois eu purifico as minhas coisas no inferno opa presta atenção olha só diz Santo Tomás de Aquino que o maior dos sofrimentos aqui na terra não tem comparação com o menor sofrimento do purgatório então a gente não pode achar que dá para viver uma vida mais ou menos assim e que depois ah eu vou para o purgatório depois chegando lá eu estou salvo e vou me purificar espera a gente quer sofrer tanto assim o sofrimento do purgatório não é meritório é um sofrimento somente purificador mas não é meritório não alcança méritos para o céu então o lugar de enfrentar a batalha de oferecer o sofrimento de derrotar o inimigo é aqui nesta terra Elias estava lá enfrentando esse inimigo e por isso foi para o deserto a passagem que dá nome ao nosso instituto récid é uma passagem do livro do profeta Oséias capítulo 2 eis que eu vou seduzi-la levá-la ao deserto para falar-lhe ao coração Jesus hoje está com conversa com você de coração a coração e Deus permitiu alguma situação difícil Deus permitiu um deserto porque lá no deserto ele vai falar ao coração espera deixa eu esclarecer logo uma coisa se você acha que por causa da vida de oração que você vive da vida de sacrifício da vida de jejum que você vive as coisas vão ficar todas perfeitinhas deixa eu esclarecer para você de uma vez por todas não vão não adianta porque a vida de seguimento de Cristo é uma vida de cruz quer tirar a dúvida escuta o que que o próprio Jesus disse no evangelho quem quiser me seguir renuncia a si mesmo tome a sua cruz e me siga quem quer um cristianismo sem cruz um cristianismo light um cristianismo pare de sofrer não está seguindo a Jesus quer dizer irmão que eu tenho que procurar o sofrimento claro que não claro que não a gente não está falando nada de masoquismo aqui não mas eu preciso esclarecer que um cristão não vive sem cruz o negócio é a gente aprender a viver e enfrentar a cruz e não desanimar do meio do caminho porque o inimigo de Deus quer que eu e você desanimemos e é isso que aconteceu com Elias está aqui na Sagrada Escritura pega de novo primeiro livro dos reis capítulo 19 ele tomou caminho do deserto chegou a Bersabeia que é a última cidade na Terra Santa antes de começar o deserto do Negev ele passou e disse chegou a Bersabeia que pertence a Judá e deixou lá o seu servo quanto a ele fez pelo deserto a caminhada de um dia e sentou-se à beira de um junípero uma árvore grande e pediu a morte olha o que o profeta Elias pediu um homem de Deus um homem que defendeu a honra de Deus perante mais de 800 profetas de Baal e de Astarte esse homem que defendeu a honra de Deus estava perseguido e teve medo esse homem teve desânimo esse homem estava com alguns sinais que hoje talvez chamassem de depressão esse profeta de Deus estava enfrentando uma situação limite diz a Sagrada Escritura pega a sua Bíblia primeiro livro dos reis capítulo 19 versículo 5 versículo 4 e foi sentar-se à beira do junípero e pediu a morte dizendo agora basta Senhor retira minha vida pois eu não sou melhor que os meus pais ele pediu a morte quantas vezes no auge do seu sofrimento quantas pessoas aqui no meio de nós no meio do exército de São Miguel já chegaram a pedir e falar Senhor eu não aguento mais sofrimento no chat antes de começar a nossa live muitas pessoas vão colocando as suas orações e são carinhas de choro são pessoas que escrevem eu não aguento mais está difícil para mim eu não consigo mais caminhar pode ser que seja a sua situação que você tenha dito isso hoje pode ser que você tenha escrito no chat ou pensado no coração isso no início da live eu não aguento mais eu não consigo mais pois hoje essa live e a palavra de Deus tem uma resposta para você ele está com medo ele sentiu a vida dele ameaçada fugiu para o deserto e ficou lá como que em situação de depressão e o que que faz uma pessoa ficar com profunda depressão é uma pessoa que tem uma expectativa falsa ela esperava alguma coisa e aquilo não aconteceu muitas vezes deixa eu abrir os seus olhos muitas vezes uma pessoa que enfrenta uma situação de depressão ou de angústia acontece isso porque não consegue perdoar porque guarda uma mágoa no coração e queria que a situação fosse diferente e carrega aquela mágoa aquele ressentimento e aquele ressentimento ferve no coração e se transforma numa depressão quantas pessoas tem uma ferida e uma ferida deixa eu te contar o seu filho se o seu filho cai no chão e rala o joelhinho dele o que que é a primeira coisa que você vai fazer lavar com água e sabão e depois de lavar com água e sabão colocar mertiolate colocar outro remedinho rifocina e tapar o curativo para poder aquele curativo melhorar mas precisa lavar com água e sabão precisa colocar o remedinho da mesma forma uma ferida no coração se eu coloco o band-aid por cima sem tratar o que que acontece infecção se eu tenho uma ferida e aquela ferida fica fechada e não há perdão aquilo ferve no coração então muitas vezes a gente precisa olhar o nosso coração com aquela falsa expectativa de que eu queria que a situação fosse diferente eu queria que algo fosse diferente aí começou isso com Elias o primeiro sentimento então ele fugiu e o segundo ele queria morrer e ele entra no deserto para pedir a morte muitas vezes o sinal da depressão o sinal disso é o isolamento isso aconteceu com Elias ele foi para o deserto isolado desanimado sabe o significado mais profundo da palavra desânimo o significado vem do latim anima é alma então uma pessoa desanimada é uma pessoa que está sem alma sem vida e ele foi para o deserto pediu a morte ele queria morrer e as vezes a gente está assim as vezes a gente quer que acabe tudo e a gente pede a Deus a graça de passar dormir um dia e amanhecer e no outro dia tudo mudou e as vezes não mudou as vezes não mudou porque que Deus permite essas coisas porque Deus quer que você e eu mudemos e mudemos a partir de uma experiência com ele olha o que aconteceu com o profeta Elias essa formação é uma formação que precisa ser gravada no seu coração para que você não veja as coisas do mesmo jeito a partir de agora situações difíceis nós enfrentamos discussões dentro de casa problemas no trabalho dificuldades de saúde fracassos conosco mesmo quando a gente faz um propósito de vencer um pecado de vencer um vício quando a gente faz um propósito de fazer um exercício de fazer alguma coisa e a gente não consegue vem logo o desânimo vem logo essa tristeza profunda e Deus quer falar ao nosso coração o anjo do Senhor aparece e em primeiro lugar eu queria que você prestasse atenção nessa palavra o anjo do Senhor aparece pega a sua Bíblia de novo primeiro livro dos reis capítulo 5 capítulo 19 versículo 5 deitou-se debaixo do junípero mas eis que o anjo do Senhor o tocou e lhe disse levanta-te e come abri os olhos e eis que a sua cabeceira havia um pão cozido sobre pedras quentes e um cantil de água comeu e bebeu e depois tornou a deitar-se o anjo do Senhor chega e nós devemos ter uma profunda consciência de que eu e você temos os santos anjos ao nosso redor nós temos um santo anjo da guarda que cuida de nós um anjo da guarda que Deus nos deu desde o início da nossa vida para nos mostrar o caminho dele o anjo do Senhor foi lá tocou e falou Elias vamos lá Elias levanta-te e come havia pão cozido com pedras quentes come porque tens um caminho para seguir ele comeu e dormiu mas o anjo o acordou de novo e falou ainda mais uma vez a ele o anjo do Senhor falou com ele de novo mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez tocou e disse levanta-te e come pois do contrário o caminho te será longo demais há um momento em que o anjo fala duas vezes levanta-te e come e eu queria que você prestasse atenção porque quando o anjo diz ele fala levanta-te e come o que o profeta Elias encontra diante dele encontra pão quente há um lugar que queima o nosso coração e este lugar que queima o nosso coração é o altar do Senhor deixa eu lhe explicar você já viu em cada santa missa em cada lugar onde o santíssimo é exposto em adoração há o que do lado me diz o que que há sempre do lado de quando há uma santa missa de quando há uma adoração isso você respondeu certo existem velas do lado do altar as velas são para iluminar o santíssimo são mas as velas são para lembrar isso que aconteceu em primeiro reis 19 as velas simbolizam o calor de Deus e o calor do Espírito Santo e simbolizam que aquela pedra é uma pedra quente e que Deus prepara no calor daquela pedra porque o altar é fogo puro sobre o altar onde o Senhor atualiza o sacrifício da Santa Cruz na hora da Santa Missa onde o verbo se faz carne onde o Cristo está presente lá está quente pega fogo queima queima quando nós tocamos no altar do Senhor porque aquela vela simboliza o altar do Senhor que pega fogo e esse pão cozido que está preparado para você no auge dos seus momentos de combate espiritual contra a depressão e a angústia tem que se lembrar que há um altar e sobre o altar há um pão e este pão no Antigo Testamento na história de Elias é um símbolo um sinal para o verdadeiro pão do céu para Jesus Eucarístico é lá na Santa Missa que há os dois momentos em que nós encontramos por isso o profeta Elias é acordado duas vezes em primeiro lugar o pão da palavra do Senhor aquele alimento que a gente recebe nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus e é o pão que é dado em alimento para você o pão da palavra a cada dia você tem no Exército de São Miguel a cada dia você tem uma proclamação da palavra do Senhor a cada dia nós pegamos a Sagrada Escritura a cada dia você se alimenta da palavra do Senhor esse é o primeiro pão preparado do Senhor para você para que você enfrente qualquer dessas situações o profeta de Deus não se sentiu sozinho a partir daquele momento do primeiro pão mas não basta a palavra do Senhor não basta a palavra do Senhor a palavra é muito importante mas o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos sua glória no episódio da transfiguração você sabe lá está Moisés e lá está também o profeta Elias para mostrar que ele está na glória de Deus no céu e aquele homem que está na glória de Deus no céu recebeu o pão da palavra mas recebeu também o pão da Santíssima Eucaristia e essa é uma imagem claro o profeta Elias no Antigo Testamento não recebeu o corpo de Cristo mas ele mostra para nós e nos aponta aponta eis o Cordeiro de Deus ele nos aponta para a Santíssima Eucaristia e esses são os dois alimentos quando nós enfrentamos situações difíceis mais uma vez deixa eu tirar a cortina desse véu e falar com você pode ser que a situação difícil continue ainda por um bom tempo pode ser que essa aprovação ainda dure algum bom tempo porque depois que o profeta Elias comeu duas vezes este pão e são sinais para nós do pão da palavra e do pão da Eucaristia diz a Bíblia a Sagrada Escritura que ele teve um longo caminho a percorrer o que é esse longo caminho é o resto da nossa vida deixa eu falar com você o seu combate vai acabar somente no dia da sua partida para a eternidade o seu combate vai continuar mas você pode viver ele de duas formas você pode viver como o profeta Elias sentado debaixo do junípero e pedindo a morte falando Senhor eu não aguento mais não dá mais para mim isso vai mudar a situação não mas você pode ter uma outra visão a Madri Kelly tem uma música lembra tem uma nova visão tem um novo pensar porque porque o anjo da guarda vem em meu socorro essa música é tão especial tem uma nova visão tem um novo pensar tem uma nova graça quando o anjo vem em meu auxílio e o anjo vem não esqueça nós estamos no exército de São Miguel nós estamos com São Miguel e os santos anjos e eles vêm em nosso auxílio nós estamos com os santos anjos que nos abrem a porta para enfrentar a situação nós podemos enfrentar em primeiro lugar como Elias antes da visita do anjo Senhor eu não aguento mais Senhor não tem mais o que fazer Senhor acabou-se tudo lembra daquele personagem ó vida ó azar ó dia lembra era um personagem de desenho animado quando eu era criança ele via tudo de forma que não tinha mais o que fazer e o leão da montanha empolgado queria que ele fosse para frente ele ó vida ó azar via tudo do jeito que não tinha mais saída mas quando o anjo apareceu o anjo mudou a visão de Elias mostrou para ele que há o pão da palavra que há o pão da eucaristia que há a força em Deus eu não digo para você que a situação vai mudar logo e eu digo para você que vai haver provações até o fim mas eu digo para você se você tem Jesus na sua vida por meio da palavra do Senhor e da Santíssima Eucaristia você vai enfrentar todas as dificuldades de uma maneira diferente dizia o saudoso padre Jonas claro eu digo saudoso porque ele não está mais pregando como ele pregava antes mas ele está intercedendo oferecendo a sua vida em holocausto enfrentando o seu câncer e ele dizia e insistia quem não adorar não vai aguentar quem não adorar não vai aguentar lembra a pedra quente que queima que queima a mão esse é o altar preparado para você você vai enfrentar as situações de forma diferente a partir de hoje e eu digo isso e eu tomo posse da graça que o meu coração e o coração de cada homem de cada mulher que está nessa live que está nessa pregação não vai ser do mesmo jeito porque no exército de São Miguel nós não ficamos nenhum dia sem Jesus nós não ficamos nenhum dia sem adorar o Senhor de madrugada no Santo Rosário ao meio dia na Pompeia às três horas da tarde na hora da misericórdia à noite no poderoso texto do combate sempre unidos em adoração a Jesus sempre unidos como família rezando e o Senhor nos dá o pão da palavra e o pão da Eucaristia para enfrentar todas as situações o Senhor quer que você enfrente unido a Jesus quer que você enfrente essa situação para que você unido a Jesus enfrente qualquer coisa depois o profeta Elias fez esse longo caminho e subiu o monte Oreb ah o monte Oreb o monte Oreb é o lugar do encontro com Deus ele subiu o monte e lá no alto do monte ele foi ver a Deus você já pensou o que é ver a Deus nós não podemos nem imaginar o que é o céu e a visão de Deus ver a Deus face a face eu vou ver a glória do Senhor esse é o céu e depois deste longo caminho o profeta Elias viu a Deus e essa é a nossa meta eu e você fomos marcados para o céu somos filhos do céu eu e você somos filhos da luz filhos do céu proclama isso no chat eu sou filho do céu eu sou filho da luz e essa é a minha meta eu vou para lá seguir o caminho do Senhor eu vou ser filho da luz eu vou ser filho da misericórdia do Senhor esse é o caminho e você vai caminhar junto com o profeta Elias seguindo os caminhos fortalecido pela palavra do Senhor a cada dia você aprende no exército de São Miguel e você não vai ser do mesmo jeito lembra os testemunhos que a gente ouviu da nossa irmã de Cabedelo da nossa outra irmã a primeira transformação foi a transformação do coração aquela graça de cura ainda não tinha chegado completamente mas a cura do coração chegou porque elas tocaram a brasa quente do altar elas se encontraram com Jesus que fez aquele caminho ser diferente o câncer apareceu mas o câncer não foi o fim da linha o câncer foi o ponto em que ela tocou aquela pedra e daquele junípero o anjo chegou e disse levanta-te força come porque tem um longo caminho a percorrer mas eu digo para você você tem um longo caminho a percorrer com a sua família exército de São Miguel eu tenho aqui minhas irmãs e meus irmãos ao meu lado tenho meus irmãos e minhas irmãs aqui atrás desse celular dessa TV desse computador e sei que Deus vai honrar cada um de nós Deus está transformando o nosso coração ei meu irmão acorda para a vida você tem uma vida nova para frente se você está sentado ou deitado nesse momento levanta a cabeça olha para frente e fala eu tenho um longo caminho para percorrer mas o meu longo caminho é com Jesus que me dá o alimento da palavra e me dá o alimento da vida ele me dá a santíssima eucaristia e ele me dá a palavra a cada dia para eu caminhar e enfrentar toda e qualquer situação meu irmão minha irmã hoje é o começo do enfrentamento mais profundo dessa situação de angústia de depressão que você vive porque hoje você já está tomando posse de uma mudança profunda no seu coração a partir de hoje você não vai ser do mesmo jeito porque você escolheu a Deus você escolheu a Deus você está recebendo o pão da palavra e daqui a pouco no final dessa live você vai receber o momento da adoração quem não adorar não vai aguentar dizia o padre Jonas mas quem adorar são aqueles que dobram os joelhos diante do Senhor e estes são os marcados e estes são aqueles que tiveram as suas vestes alvejadas pelo sangue do cordeiro são aqueles adoradores do cordeiro que seguem o cordeiro onde quer que ele vá nós queremos seguir o Senhor o cordeiro imolado e vitorioso nós queremos seguir o cordeiro aquele que João Batista apontou eis o cordeiro de Deus nós queremos ser como os apóstolos seguirmos o cordeiro que sobe para Jerusalém lá estamos nós que desce para Galiléia lá estamos nós que vai até o Monte Calvário nós queremos imitar a Jesus perseverando na fé sabendo que ele está ao nosso lado e que ele não nos desampara nunca nós queremos receber sim nós queremos sim receber o pão da palavra e o pão da Santíssima Eucaristia nós queremos sim em estado de graça receber o corpo do Senhor quantas vezes nos for permitido para que tocarmos com a brasa do altar que o nosso coração aqueça nós queremos enfrentar toda e qualquer situação de depressão e angústia sabendo que o Senhor vem em nosso auxílio e ele é a resposta para nós não fica parado porque quem fica parado acaba parado completamente água parada apodrece mas água que corre é sempre renovada e o Senhor prometeu que daria água viva então siga o seu caminho ao lado de Jesus ao lado do teu anjo da guarda que está ao seu lado e aponta para Jesus e te diz eu estou ao teu lado você tem companhia você tem alguém por você você tem alguém que vai cuidar de você você tem alguém que protege e que te leva a Jesus eu quero Senhor Jesus pedir para cada um destes meus irmãos e irmãs que não se escondam como Adão fez naquele arbusto não porque o Senhor pagou pelos nossos pecados na cruz com seu preciosíssimo sangue e com a efusão de sangue há sim remissão dos pecados com a efusão do cordeiro do verdadeiro cordeiro de Deus então não se esconda mais debaixo do junípero atrás do arbusto porque o Senhor é a sua salvação e o Senhor quer que você o siga de coração aberto por isso agora você busca o Senhor e você vai buscar com toda perseverança o Senhor quer vida nova as nossas irmãs já estão a postos para chamar você e outras pessoas nós estamos num cerco de Jericó e o cerco de Jericó tem derrubado muralhas nós derrubamos muralhas não eu foi Deus que derrubou junto com você e com a oração nós já somos 45 mil pessoas rezando juntas e Deus vai honrar esse exército que reza junto e proclama a vitória do Senhor a vitória do Senhor derrubando as muralhas que impedem as graças das nossas famílias no primeiro dia as graças continuam as muralhas contra toda dificuldade profissional e financeira e hoje as muralhas que querem trazer depressão e angústia então é a hora de você chamar outras pessoas compartilhar esta live deixar o seu like e chamar muitas pessoas para rezarmos juntos e proclamarmos que Deus que Deus é vitorioso que Deus é maior do que essa depressão Deus é maior do que aquela angústia Deus é maior do que essa tristeza proclama Deus está comigo e jamais me abandonará e leva essa live para outras pessoas leva essa graça para que muitas pessoas recebam essas mesmas graças que você está recebendo vai missionário compartilha essa live como em Jericó assim as muralhas vão cair eu proclamo isso e já proclamo que você vai ser vitorioso no nome do Senhor Jesus